Pessoal, olha aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel. Estou chegando aqui, pessoal, com mais um personagem a pedidos. Então, vamos lá, né? Me pediram esse personagem aqui, ó, o Skit, pra quem conhece, né, o desenho do Skit. Do Doug Funny, né, da turminha, acho que é uma turma, tá? Vou mostrar pra ele aqui, vou mostrar ele aqui também, tá? Aqui é o Doug Funny, esse aqui é o Doug Funny, que eu fiz dessa forma aqui, ó. Vejam a diferença, pessoal. Diferença, o Skit eu fiz assim, dessa forma aqui, é da forma dos bonecos que eu tô sempre fazendo, tá? Os braços, né? Aqui eu fiz o Doug dessa maneira, por causa do... Eu tentei fazer pra colocar o casaque e tirar, por causa do modo dos braços, né, que eu achei que seria melhor, um pouco, né? E os braços ficam um pouco levantados assim, ó, da forma desse boneco assim. Mas vamos ao detalhe do Skit, né? Aqui, ó, foi da forma dos bonecos que eu tô sempre fazendo. Porque eu sempre fico procurando renovar, tá, pessoal? Procurar mudar alguns detalhes do corpo do boneco. Procurar fazer de forma um pouco diferente, mas às vezes... Às vezes não dá certo, né? Às vezes fica diferente o boneco, o personagem. Aqui é o Skit, né? O Skit, né? Não sei se pronuncia assim, tá? Espero que goste você que me pediu o Skit. É da turma do... Do Doug, né? Doug Funny. Então, tá aqui os detalhes dele, ó, a blusinha. Isso é tipo jaqueta, né? Tipo uma jaquetinha, né? Fora parte, ó, coloquei, colei aqui no boneco. A blusinha dele por baixo, que é essa blusa comprida, né? De manga comprida. Aqui eu fiz no braço mesmo, pintei, ó. A manga da blusa que é de dentro aqui. Aqui os detalhes aqui, como se tivesse com outra por dentro, né? Essa aqui, a partezinha aqui, ó, junto da mão. É como se ele tivesse com outra por dentro. Aí aparece aqui a parte dela, aí eu fiz, pintei. Foi pintada a mãozinha assim, é da cor da pele dele. A cor da pele dele é essa aqui, ó. É mais ou menos essa, tá, pessoal? Eu simulo, né? Porque às vezes a gente não tem a cor da tinta apropriada pra fazer no que tá na imagem. Do mesmo jeito é o rosto e ele, eu acho que é dessa cor, né? Aqui apareceu um pouco. Aqui é a meinha dele, aqui é o sapato, ó. Eles têm o sapatinho, do sapatinho. Aqui é articulado, ó. Tá a mesma articulação do boneco que eu tô fazendo. Aqui atrás, normal, calçom dele aqui, ó. Aqui não tá articulado, não tô articulando muito, pessoal, porque não é preciso, né? Tá articulando, o boneco não vai andar. Não vai fazer movimento na perna, aí eu tô fazendo assim, tá, pessoal? Espero que gostem, né? Mas aqui pode fazer, tá? Faz articulação. Vocês querendo fazer, se for fazer dessa forma, desse boneco, do estilo de esqueleto, né? Dessa forma aqui, e vocês quiserem fazer articulação, só é colocar a fita e drobar aqui, tá? Mas eu não fiz, né? Então, tá aqui, ó. Tá aqui o Skit, né? O Skit da turma da... Eu chamo turma porque é... Alguns, né, pessoal? Tipo família, né? Tipo família. Que nem tipo Bob Esponja, não tem a turminha dele, né? Os personagens. Pronto, eu digo turma por causa disso, tá? Então, esse aqui é o Skit. Mais um personagem da turma do Doug e Funny, né? É o Skit. Skit, né? Não sei se é Skit, Skit. O nome dele é um nomezinho assim, tá? Então, é isso aí. Então, se você tá assistindo esse vídeo, né? Inscrito no meu canal. Então, se inscreva no meu canal. Compartilha geral. Deixa aquele like. E não esqueça de ativar o sininho para você ver todos os vídeos que eu postar. Então, é isso aí. Fala aí no comentário, se você quer o seu personagem. Deixe no comentário aí. Então, fiquem com Deus a todos. Até o próximo vídeo e... Fui! Fui!